Música Busquedor vem de longe Com seus fervais Batendo as astras parentes Que fazem A vista sua pele sente o cheiro vai pousar Seu sangue é como necta te espeta pra picar Você não sente agora e amanhã vai te coçar Sapos comam os mosquitos 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 Sapos comam os os neuros curso Palavra de Espanhol quartz Aut sleep Obrigado.